Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Rolou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma vez, então. Mano, eu acho... Sensacional, né? Não, não vou pro hospital, meu trota. A gente tava... Conversei com a Tris uma vez. Ela falou que assim... Por exemplo, ela vai gravar... É tipo um trabalho de segunda a sexta que você vai lá e grava todo dia, certo? E ela fala que ela não recebe o roteiro pra estudar o personagem dela e já ir aprendendo. É tudo muito assim. Ela acabou a gravação de hoje. Ela pega de amanhã e ela aprende de última hora. Mais ou menos isso? Mas crendo aí, né? Caralho, então. Por que não dá tudo? Ah, porque eles vão escrever o menos, né? Eles vão escrever o menos. Aí põe o ovo Chico e posta que a atriz vai ficar grávida lá na novela. E depende muito, tipo, também das pessoas vazarem. E eu esqueci o que eu ia falar. Faz a pergunta de novo. O que você tinha falado? O bagulho do roteiro que você recebe antes. Você grava no dia e já recebe. Mas eu vou lembrar o que eu ia falar. É porque, tipo assim... Na cidade, eu tava falando. É. Na cidade cinematográfica. Mas era... O porquê eles só mandavam antes. Ah, por conta da reação do público. Se, tipo, eles gostam muito de um casal. Eu vou desenvolver esse casal. Ah, então é aquele... Se eles não gostam dessa menina, se eles acham que não tem química. É fanservice. Existe série igual Breaking Bad que a gente tem uma história que se foda o que o público tá pensando. E existe coisa que ela vai... Conforme uma semana, as críticas daquele episódio foi X. A gente vai... É, com base nisso. Faz sentido. Isso é bom e ruim, né? Porque às vezes acontece o da galera se perder pra caralho. Igual Lost, por exemplo. Foi uma série que a galera enchia a linguiça porque tava dando muito dinheiro. Foi um plot na TV. E se perdeu. E todo mundo... Brochou. Não foi uma série que... Eu tenho um apego por Lost que eu... Nossa, você já pega os personagens, mano. Conhece todo mundo. Aí chega aquele final que é puta que pariu. Assisti todas essas cinco temporadas por causa desse final mesmo. Mas eu lembro que foi tipo... Eles chegaram quando eu comecei e eles falaram... Beleza, tá aqui os 40 primeiros capítulos de tipo 160. Aí eu... Beleza. Aí eu já peguei, estudei tudo, li até coisa que tipo não era minha. Que não era do meu pessoal. Só pra entender o que tava acontecendo na novela. Você tem as falas do cara que tá contracenando com você? Então, tenho, tenho. Ah, tá. E aí... Com o tempo eles começaram a dar tipo... Ah, não. Esse aqui vai ser o que vai ter semana que vem. E aí eles nem... Eles pararam de entregar o papel físico e começar... Eles desenvolveram um aplicativo pro seu... E aí tipo, eles te mandavam a cena que você ia ter naquela semana pelo celular. E aí tinha tipo... Bem melhor. Bem melhor, velho. E você só recebia o seu pra você não vazar a informação do outro também. Entendi. E é mais seguro também, né? Do que mandar por e-mail e mandar por essas coisas. E é super fácil. Tipo, porque a galera... Eles têm essa parada de que tem que decorar texto. Mas eles sabem que funciona de uma maneira meio diferente na hora da execução. Tipo, todo mundo na hora antes de começar passa o texto lendo o texto. Tipo, a gente falava... Ah, um com o outro assim começa a ler. Mas lendo já e meia interpretando com um tom de... Tá. Aí depois a gente, beleza. Depois a leitura, beleza. Vamos ensaiar. Aí a gente ensaia. E aí depois fala, podemos gravar? Aí eu falo, podemos gravar. Aí gravo. Só que aí tipo, é muito mais prático ter o celular do que ter, sei lá, uma papelada. Entendi. E aí é só tipo, vamos gravar? Vamos. Vamos, celular no bolso. Por exemplo, uma cena de cinco minutos. Até chegar nesse processo de que você lê, ensaia com a pessoa que tá contracenando. Aí depois você vai ensaiar. Aí depois você vai e grava. Quanto tempo leva pra isso acontecer? Pra, sei lá, cinco minutos de cena? Pouco. Porque as coisas tem que ser muito rápido. Tem que ser rápido que tem que render bastante. Então tipo, enquanto eu tô passando aqui com você, a galera tá arrumando a luz e o cara tá posicionando a câmera, a continuação... Ah, então eles não tão à mercê de vocês. Já tá rolando outras coisas. A continuidade tá tipo, já checando se você tá exatamente igual se tava na outra que veio antes. Pode crer. Então tipo, todo mundo tá fazendo seus corres e aí se dá tempo de passar, a gente passa.